O canto da cidade foi escolhida como canto da cidade de São Paulo, a cidade que me revelou do Brasil e do mundo através do show do Máscoa, que é muito emocionada dessa canção de tantas cidades brasileiras do mundo. Mas é a minha cidade de Salvador que fez esse samba récord, e morou com a cor dessa cidade, o canto dessa cidade, a cor dessa cidade, o canto dessa cidade. Que a gente possa se amar mais através das canções, que a gente se veja através delas, que a gente se encante mais com quem somos como povo. É isso que eu sempre sonhei. Porque da boa fé, eu vou na sua fé pela cidade. O canto da cidade é que a força de mim, ninguém siga. Porque da boa fé, eu vou na sua fé pela cidade. Porque da boa fé, eu vou na sua 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 fé. Porque da boa fé, eu vou na sua fé, eu vou na sua fé, eu vou na sua fé. Não diga que eu não quero mais, eu vou se quiser a boa fé, eu vou na sua fé. Nós temos um ponto final Eu sou o primeiro que dança Eu sou o carnaval A cor dessa cidade Sou eu No canto dessa cidade Sou eu No canto dessa cidade Brasil Vá, 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 vá Vinte anos do canto da terra Eu sou o sinistro da noite Eu sou o primeiro que dança Eu sou o carnaval Desculpa Verdadeiro amor O verdadeiro amor Verdadeiro amor O verdadeiro amor A cor dessa cidade Sou eu No canto dessa cidade Sou eu No canto dessa cidade Sou eu No canto dessa cidade Sou eu 15 anos dessa pipoca Celebra minha cidade Vá Vá No canto da terra Vá 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 Obrigado.